Seguinte, hoje a gente tem aqui no Minecraft uma adição que vai me ajudar a zerar o jogo de uma forma muito interessante, cara, dá só uma olhada aqui no meu inventário, eu tenho certeza que vocês já viram isso em algum lugar, exatamente, essa é a boneca do round 6, se eu pegar aqui e mostrar pra vocês, olha que bizarro cara, é realmente a bonequinha do round 6 aqui no jogo e ela vai poder me ajudar a zerar o Minecraft. Então, vamos lá, ó, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, se você quer ver eu zerando o jogo com a ajuda dela, será que ela vai realmente me ajudar nisso ou ela vai me atrapalhar, cara? Então, bora que bora pra esse vídeo aqui, beleza? Beleza? Basicamente a gente tem que fazer o que? Colocar a bonequinha aqui no chão e ela vai estar gigantesca, vamos dar uma olhada? Deixa eu ver, nossa senhora, o tamanho dela! Pera, será que ela vai fazer o jogo da batatinha frita 1, 2, 3 comigo aqui ou será que não? Deixa eu ver, tá, não, 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 pelo visto não, pelo visto ela tá boazinha e a gente precisa dar nada, não precisamos dar nada pra ela, ela já é a nossa amiga aqui, ó, ela já segue a gente. Derrota essa vaquinha! Nossa! Ela derrotou a vaca! Beleza, tá, temos carne, derrota aqui essa outra vaquinha, ó, por favor, vai! Nossa! E ela, ou ela dá tiro nas vaquinhas, cara, que isso? É igual no jogo, que se você se mexe, olha lá, olha lá, olha lá, ficou olhando, olha isso, vai, atira ali, atira ali! Ih, ela tá confusa, acertou! Nossa, ela acertou ela e ela tem uma mira muito precisa, cara. Vou pegar aqui, ó, todas essas vaquinhas aqui, porque assim a gente já consegue comida e consegue também, é, couro, né, pra fazer algumas armaduras aqui, né? Derrota essa também! Vai, 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 vai! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, fica olhando! Nossa, que épico! Que da hora, tá? Mas essa, por favor, essa daqui também, e olha o tanto de comida que a gente já tem, galera! Temos aqui muita comida e temos um pouquinho também de couro, bonequinha! Dá licença, vamos pegar aqui um pouco de madeira e a gente já vai para a próxima parte do nosso jogo para zerar o Minecraft! E bora já pegar aqui, ó, pedra dentro dessa casinha e deixa eu ver, temos... Temos muita armadura, cara! Nossa, essa daqui é a melhor seed de todas, ó! Se você tem aí no seu Minecraft, o Minecraft 1.12, você pode pôr essa seed aqui, galera! Essa seed que tá no chat, ó! O as, o as, cara! Ela vai te dar essa seed perfeita que você tem tudo isso daqui que a gente acabou de encontrar! Que maravilha, né? Beleza! Vamos fazer primeiro aqui, ó, nossa crafting table, perfeita! Vamos fazer agora tudo de madeira aqui, né? Vamos fazer nossa picaretona, perfeito! Aí a gente já pega um pouquinho de pedra e aí com essa pedra aqui, a gente já faz a picareta de pedra e aí a gente já vai para a próxima fase, galera! Que é tentar encontrar um pouco mais de ferro! Eu sei que não é tão fácil zerar o jogo, né? Aqui nessa versão, mas a gente vai tentar aqui com a nossa bonequinha nos ajudando um pouco mais Para ver se vai ser um pouco mais fácil, para ver se ela vai me proteger pelo menos ou algo do tipo, não é verdade? Bora! Vamos colocar aqui assim, vamos fazer aqui o nosso machado Então temos machado, picareta e, ó, falta só um capacete para mim, cara! Só o capacete já estaria com um ferro aqui, então seria bem melhor! Vamos lá, senhorita bonequinha! Quero ver você derrotar esse aqui! Vai! Rápido, rápido! Derrota! Nossa! Olha lá! Olha a guerra! Ela já derrotou também e isso foi muito bom! Bom, bonequinha, vamos lá para baixo e vamos tentar encontrar uma caverna! Vem, vem, vem! E bora, bonequinha! Cadê você? Cadê você? Tá, ela já está aqui em cima, olha! Ela é muito esperta, cara! Então ela já estava ali em cima, só esperando para derrotar o bicho! Não! Tem o Creeper! E ela vai me ajudar! Ela vai me ajudar! Boa! Vai! Cara, a gente não precisa nem lutar contra os mobs, porque ela basicamente já derrota todos eles para mim! Vocês viram isso? Ela já derrotou o Creeper, derrotou o esqueleto e agora eu vou pegar aqui um pouco mais de ferro! Deixa eu pegar esse ferro desse lado, esse aqui também e vamos fazer basicamente aqui o quê? Vamos fazer um balde e também vamos fazer o resto da nossa armadura, né galera? Vamos fazer aqui o resto, que é só o nosso capacete e aí a gente já está preparado para tanto ir para o Nether, quanto a gente está preparado também para ir para o The End e eu acho que não vai ser tão difícil assim, porque pensa, se ela acertar esses negocinhos aqui no Ender Dragon, cara, vai ser muito bom! Vai me ajudar demais, né? Vamos dividir isso aqui, colocar a metade ali, joga isso aqui para cá, isso aqui para lá, beleza? Vamos colocar também um pouco de madeira aqui embaixo e vamos ver se a gente encontra também aqui dentro um pouco de carvão, cara! Será que a gente tem carvão aqui? Olha, eu sei que tem mais ferro aqui do lado e carvão a gente não tem, galera, não temos! E, por aqui, você vai ficar preso aí! Você vai ficar preso aí nesse canto, mas vamos pegar aqui esse ferro, vamos esperar tudo ficar pronto e aí eu mostro para vocês as próximas etapas para a gente zerar o jogo, beleza? Bora que bora! E pronto, cara! Temos aqui o nosso ferro totalmente preparado, a nossa boneca também já está aqui do lado e eu estou pensando também, dá para a gente colocar essa carne aqui enquanto a gente faz as nossas coisas, né? Beleza, vamos fazer aqui o nosso capacete de ferro, vamos fazer agora alguns baldes, eu vou fazer aqui dois baldes para a gente, que já é o suficiente e deixa eu pensar, precisamos também, ah, de uma picareta, cara! Com certeza a picareta de ferro é muito importante, beleza? Estamos praticamente ultra fortes aqui e agora eu vou fazer uma doideira com a nossa boneca, já que ela está protegendo a gente, cara, o que eu vou fazer? Vamos pegar aqui, ó, isso, vamos pegar também aqui a nossa fornalha e eu vou cavar para baixo, galera! Vamos cavar para baixo, eu não quero nem saber, o grande problema de cavar para baixo aqui é que a gente precisa cavar em 4x4, né? Para a nossa boneca gigante ali conseguir descer também, senão ela ia ficar presa aqui em cima. Então, boneca, vem aqui comigo, vamos quebrar juntos isso daqui e ver o que a gente encontra lá embaixo. Olha, tem mais ferro, eu precisava fazer uma pá também, eu vou aproveitar aqui e, cara, eu não tenho madeira, então vamos ter que subir, pegar madeira e depois voltar, bora! Pronto, beleza, peguei madeira, peguei tudo o que eu preciso, bora fazer aqui uma pá para a gente, que eu acho que vai ser importante essa pá, né, galera? Para a gente quebrar aqui um pouco de cascalho, terra, tudo o que tiver no meio do nosso caminho, ó! Põe isso aqui, isso aqui e isso e perfeito! Bora! Boneca, será que ela cabe aqui, cara, nesse buraco de 2x2? Eu não faço ideia, mas eu vou continuar descendo e se ela também não couber, eu acho que é mais fácil... Olha lá, ela está ali em cima, ó! Ela está ali em cima com aquele zóio vermelho, me observando! Bora, vamos quebrar aqui, 4x4, na verdade 2x2, né, e tentar descer. E pelo visto, galera, o que eu estou vendo aqui, eu acho que ela não cabe não, então vamos descer assim normalzão mesmo, ó! Desce, desce, quebra tudo isso, e eu espero que tenha caverna aqui para baixo, pelo menos a gente precisa encontrar água, precisamos encontrar lava e precisamos de diamante também, né? Porque se a gente tiver diamante, a gente consegue isso mesmo, upar a nossa boneca, galera, exatamente isso que vocês ouviram, ó! E... Não, é possível, que sorte! 1, 2, pera, vamos pegar mais, 3... Cara, olha o tanto de diamante que tem aqui! Pera, 4... Não, não é possível, 5 diamantes, beleza, 6, 7, 8 e 9! Galera, exatamente 9 diamantes, será que a gente tem mais? Pera, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada, a gente tem aqui redstone, temos aqui carvão, cara, que sorte que a gente teve, galera! E exatamente aqui temos creepers! Nossa, corre, 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 temos creepers, temos lava, que é muito bom, né, para a gente usar. E cadê a boneca, cara? Cadê a boneca? Boneca, me ajuda! Tá, ela está parada lá em cima. Eu espero que ela venha rápido para cá, porque a gente tem muito perigo aqui, socorro! Nossa, me ajuda, me ajuda, molequinha, me ajuda! Atira! Nossa! Ela jogou, foi, o creeper para cima de mim, cara. E tem o esqueleto! Não, é agora, agora deu ruim, agora deu ruim. Corre, 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 beleza. Ela derrotou, cara. Ela está me ajudando, vai. Eu não posso negar, falar que não, mas beleza. Vamos tentar encontrar água e vamos quebrar. Que que é isso, cara? Esse modo é muito estranho. Olha o que que tinha ali. Vai, vai boneca, me ajuda, que agora está gigante o exército de mobs. Toma, toma, toma. Boa, derrotei, derrotei. Precisamos derrotar esses zumbis. E ela não está me ajudando, cara. Vai bonequinha, atira neles! Atira neles! Pronto, pronto, pronto. Beleza, derrota, derrota isso aqui também. E corre, derrota e corre, cara. Porque agora deu ruim. Deu ruim, todos os mobs estão vindo para cima de mim. Não, não, não! Nossa, derrotei, derrotei. Por favor, por favor, vai. Nossa, caiu todo mundo na lava. Perfeito, não é possível. Será que a gente vai ser derrotado, cara? 3, 2, 1. Não, não! Um coração, beleza. Um coração. Tá bom, bonequinha, você não me ajudou tanto assim dessa vez. Mas beleza, né? Eu vou deixar passar isso. Vamos tentar encontrar água. Pelo visto, tem água em algum lugar aqui que eu escutei, galera. Pra cá, ó. Pra cá parece que tem água em algum lugar. Deixa eu pegar a água. Vamos pegar a lava e bora pro Nether. Pronto, temos água. Temos água aqui, beleza. Lá do outro lado a gente tem a lava. E agora é a nossa hora. Cara, vamos aqui. Eu acho que é melhor a gente usar até essa lava daqui, tá vendo? Aqui dá pra gente fazer o quê, ó? Pegar desse lado, pegar desse lado. E já fazer aqui o nosso portal dentro da parede, né? A gente já faz do jeito certinho aqui, que vai ser bem melhor. Lava e água aqui. Perfeito, cara. É exatamente isso que eu vou fazer. Deixa eu quebrar isso aqui também. Vamos quebrar essa daqui de cima. Aqui, eu acho que aqui dá pra gente fazer certinho o nosso portal, né, galera? Eu acho que aqui é o jeito mais fácil. Deixa eu pôr isso aqui pra lá. Isso pra cá, isso pra cá. E a gente põe aqui. Deixa eu ver. Vamos quebrar aqui embaixo, ó. A gente põe aqui a nossa água, entendeu? Põe a água aqui, aí dá pra gente pegar a lava, colocar a lava aqui. Dá pra gente colocar a lava ali. Vai cair pra cá, mas tudo bem, né? Tá tudo bem? Pega. Não! Nossa, quase que deu ruim. Quase que deu ruim. Perfeito, perfeito. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos colocar aqui isso aqui aonde? Deixa eu pensar, cara. Deixa eu pensar onde eu posso colocar isso. Vamos colocar lá atrás, ó. Já era. Perfeito. Se eu colocar a água aqui atrás, eu acho que não dá nada. Deixa eu ver, ó. Aqui, tá. Perfeito. Eu acho que aqui atrás vai dar certinho. Deixa eu pôr aqui nesse cantinho aqui, ó. Ih, beleza, beleza. Aqui deu, aqui deu. Aqui deu. Vamos colocar primeiro aqui em cima. Tá bom. Vamos colocar agora aqui embaixo. Agora a gente vem aqui, pega a outra lava e coloca ali. Não, não, não. Aí não, aí não. Aqui. Perfeito. Temos aqui quase que o nosso portal pronto, né, galera? Quase que o nosso portal pronto. Então vamos colocar ali em cima. Tá, vai cair pra cá e pra lá. Eu acho que agora tá perfeito. Aqui. Então eles vamos colocar ali em cima também. Será que vai dar certo? 3, 2, 1 e... Aqui. E agora aqui, cara. Agora é o gran finale pro nosso portal ficar pronto. Pau! Beleza. Temos aqui o nosso portal para o Nether pronto. E bora tentar encontrar aqui Gravel e entrar nele. Beleza, galera. Fiz o isqueiro, estou no Nether. Agora sem enrolação, porque o Nether todo mundo já conhece, né? Vamos atrás aqui dos Piglins, dos Pigmas. Vamos tentar pegar logo as Ender Pills e ir para o The End. Ah, é. A gente precisa colocar esses diamantes aqui pra upar também a nossa boneca, beleza? Bora encontrar tudo isso e vamos já aparecer no The End sem mais enrolação, porque esse vídeo tá dando muito, muito trabalho. Bora, bora, bora. Beleza. Vamos voltar pra cá, cara. E pelo que eu percebi, a nossa boneca malvada, ela não veio aqui pro Nether, galera. Então isso foi um problema que eu quase sofri. Cadê? Tá. Ela ficou presa aqui, galera. Isso foi a pior coisa que poderia ter acontecido, porque eu quase morri várias vezes, mas tá tudo bem. Conseguimos aqui tudo que a gente precisava. Vamos fazer aqui agora. E, cara, foi divertido demais pra conseguir essas coisas. Vocês precisavam ver isso. Eu gravei, se vocês quiserem eu posso colocar aí depois, né? Em algum outro vídeo. Mas, bora que bora. Vamos pegar aqui já, ó. Cadê a nossa pérola? Eu perdi já uma pérola? Não é possível. Tá, vamos subir e pegar ela. Vamos subir e pegar ela de novo. Deixa eu ver. Sobe, sobe, sobe. Cadê a nossa pérola? Vamos atrás desse portal aqui, rapidamente, pra gente zerar o jogo agora, galera. Vamos que vamos. Beleza. Estamos aqui na Stronghold e a nossa bonecona tá aqui também. Bora. Vem comigo que agora é a hora, cara. E olha, essa seed que eu passei pra vocês, galera, ela é bem legal, porque o portal já vem com duas Ender Pills, né? Na verdade, dois olhos do Ender. E é só você colocar o resto que você consegue ir para o The End. Então, vamos lá, bonequinha. Me ajude. Ah, mas antes a gente precisa evoluir, né, galera? Vamos lá. Vamos pegar aqui. Eu preciso fazer um peitoral de diamante pra ela. E, basicamente, ela vai ficar muito forte. Vem aqui, bonequinha. Vem aqui. Pera. Aqui não vai ser um bom lugar, cara, pra colocar isso daqui nela. Mas, beleza, é só a gente colocar aqui nela e pronto, cara. Ela já fica ali com o peitoralzinho dela. Bora pro The End, galera. Agora sim eu quero ver a doideira acontecer, né? Vamos lá, cara. Vamos lá. Já tá explodindo tudo aqui, galera. E eu acho que é a boneca, cara. Pera. Deixa eu subir. Rápido. Sobe. Sobe. Cara, o que que tá acontecendo? Pera aí. Deixa eu até abaixar um pouco o volume aqui. Ela tá explodindo todo mundo. Olha isso. Ela tá explodindo até os Endermans. Ô, bonequinha, eu preciso que você acerte aqui o Ender Dragon, cara. Ele é mais importante do que os Endermans. Não! Ela tá doida. Ela ficou maluca. Vem cá, vem cá, me ajuda. Nossa, cara. Isso vai ser complicado porque ela não tá querendo atacar o Ender Dragon. Ela tá atacando mais os Endermans ali. Mas, tudo bem. Pelo menos a gente consegue derrotar aqui eles. E não! Ela ficou louca! Ela ficou louca! Cara, a bonequinha me derrotou. Não é possível. Ao invés dela me ajudar a zerar o jogo, ela também me derrotou. Olha ela ali. Vocês estão vendo o que ela tá fazendo? A maior maluquice no The End. Então, realmente, não tem como zerar o jogo com essa boneca do mal, cara. Se vocês gostaram, deixa o like aí e comenta. Outras coisas que eu posso fazer com ela aqui no Minecraft. E, pelo visto, ela tá derrotando o Ender Dragon agora. Olha isso. Ela tá zerando o jogo sozinha. Ah, não! Tchau! Vamos lá.